Fala galera, beleza? Lázaro aqui para avisar que as inscrições no Foot Trade Milionário estão encerradas porque as vagas acabaram. Quero agradecer e parabenizar demais toda a turminha que tomou a decisão de fazer parte do Foot Trade Milionário. Eu tenho certeza absoluta que todas essas pessoas vão sim conseguir montar um time multimilionário para habitar no Ultimate Team. A gente passa agora para a fase de entregar todo o conteúdo para essas pessoas e também prestar aquele suporte mais de perto para poder ajudá-las a administrar melhor a sua conta, a iniciar as suas trades. Então, se você é uma das pessoas que tomou a decisão de fazer parte do Foot Trade Milionário, seja muito bem-vindo. Agora, se por algum motivo você não conseguiu fazer parte do Foot Trade Milionário, é uma pena porque com certeza você teria acesso a um conteúdo muito bacana. Mas calma que eu ainda tenho uma proposta para te fazer. Veja bem, a gente cobra R$29,90 mensal para quem quer apenas fazer parte do nosso grupo BIP no WhatsApp. Beleza? Porém, para quem tomar a decisão agora de fazer parte do grupo no WhatsApp por três meses. Eu disse três meses. A gente vai fazer uma promoção aonde esse valor vai sair por R$59,90. Você vai conseguir economizar uma grana, vai entrar para um grupo onde a gente vai passar ali tudo bem mastigadinho para você conseguir fazer as suas coins também. Claro que o curso é um conteúdo muito mais completo, até mesmo por tudo que a gente já apresentou até agora. Com certeza você conseguiu perceber isso, mas para quem não conseguiu por algum motivo fazer parte, a gente vai deixar essa possibilidade aí do grupo BIP. Beleza? Então eu me despeço aqui e vou deixar abaixo desse vídeo o link para você fazer parte do nosso grupo BIP. Agradeço demais a sua companhia aqui no lançamento do Foot Trade Milionário. Foi realmente incrível a experiência que a gente viveu. E mano, vamos para cima, vamos fazer trade, porque só assim a gente vai conseguir montar um time multimilionário sem ficar gastando grana com o FIFA Points. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau. Fui!